O vereador a fazer uso da tribuna, o vereador Maurício Gol, que dispõe de tempo de até 5 minutos. Boa tarde, presidente, Vandalei Paulo de Oliveira, senhores vereadores. Cumprimento também o ex-vereador Saulo, Vano Saulo, que eu tive a oportunidade de em 2009 sentar ao seu lado, nos 30 dias, onde o qual me passou uma experiência. Parabéns e agradeço a sua presença e também cumprimentar as pessoas que nos acompanham através do meio de comunicação. Nesta tarde gostaria de colocar aqui, nesta tarde, o acompanhamento da festa do trabalhador ontem na Vila Germânica, ao meio-dia ao qual passei ontem, vendo a participação da família, ontem inclusive conversava com o presidente, o secretário Ricardo Stoddick, dessa grande festa, o qual são realizados agora no quinto ano consecutivo. Então, pela sua maestria à frente da secretaria, cumprimento a toda a equipe pela sua organização da festa do trabalhador que aconteceu ontem na Vila Germânica. Também cumprimento aqui a toda a diretoria, através do seu Mário Pigato, secretário da URB, também aconteceu a festa do trabalhador ontem lá na secretaria urbanizadora, organizada por toda a sua equipe. Estive lá ontem, prestigiando aqueles trabalhadores que, na verdade, conduzem o trabalho desde a limpeza da nossa cidade, ontem na parte da manhã também, justamente com a presença do prefeito Napoleão Bernardes, vários secretários, vice-prefeito Jovino, e eu estive lá também prestigiando os trabalhadores da empresa urbanizadora. Quero também cumprimentar e parabenizar a equipe do Ambulatório Geral, o qual atendeu uma senhora que participa do Clube de Mães, passou por um problema de saúde na terça-feira, e foi atendida pelo, na verdade, participa ali do Clube de Mães, do Centro Social Urbano, e foi atendida no AG Garcia. Por sinal, a família veio até me comunicar, agradecendo e parabenizando toda a equipe ali, desde o médico, desde as enfermeiras, desde a atendente, o atendimento prestado a essa senhora que passou mal na terça-feira, que participa ali do Clube de Mães, do Centro Social Urbano. Quero também, o vereador César, assim, colocava e falava da criminalidade. E também, o vereador Marcos da Rosa também falava da família, da educação. É o que me assusta, é um proprietário da Casa Lotérica, ali na Rua da Glória, o vereador, presidente dessa casa, o vereador Vandalei Paulo de Oliveira, que mora na comunidade também, no Garcia, de o proprietário chegar à atitude de fechar o estabelecimento por falta de segurança, por ter cometido vários assaltos naquela comunidade, naquela agência lotérica. Então, a que ponto chegamos por falta de insegurança para a nossa comunidade? Então, na verdade, Vossa Excelência falava da criminalidade, da educação, e eu falo aqui da insegurança que vem acontecendo na nossa cidade. Quero aqui fazer um convite, através do Rancho Chapéu de Couro, a Costela em Fogo de Chão, no próximo domingo, tradicional festa, tradicional Costela em Fogo de Chão, a partir do meio-dia, localizado ali na Rua Bruno Schreiber, ali no Bairro Progresso. Para quem não conhece, é fácil o acesso ao Rancho Chapéu de Couro, a tradicional Costela em Fogo de Chão, a partir de domingo ao meio-dia. Boa tarde, presidente. Seria isso nessa tarde de hoje. Obrigado. Ok, vereador. Obrigado. 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 Obrigado.